Em Olné-Soubois, nos arredores de Paris, viveu-se uma terceira noite de tumultos depois da alegada violação em bando de um homem por parte de um grupo de polícias durante uma detenção. Os tumultos que tiveram como epicentro a Cité des Trois-Milles, o bairro social onde vive o jovem de 22 anos, levaram a 24 detenções. Na quinta-feira, ao ser detido na sequência de um controle de identidade, T.U. terá sido agredido e sudomizado com um bastão da polícia e ainda vítima de insultos racistas. O exame médico confirmou as lesões, o jovem continua hospitalizado. Um polícia foi constituído arguído por violação e três outros por agressões. Ontem, os habitantes do bairro organizaram uma marcha a pedir justiça. O candidato socialista às presidenciais, Benoît Hamon, pediu também penas exemplares.